e algumas coisas aqui para tomar café né mano tá ligado lá de conveniência bom demais como eu falei no outro dia como é época de morango aí ó tem dois eu de morango mas aqui de morango aproveita que é época de morango aí ó mais morango e devia ter oito 338 carinho vou colocar só isso ó com dois cafezinho e um negócio de morango e dois pãozinhos de morango e um pão ali ó deu 1.220 eu vou colocar real aí para vocês verem como eu consigo é só isso tá que é lógico venência é mais caro aí mais aquela que a gente vai comprar aquele lá esse aqui ó é boninho de carne ó é vendo é de turi frango aquele cafezinho que não pode faltar tá vendo vai vendo esse carrinho aqui ó da hora em que dá 10 ratos é esportivo eu acho que não sei ó meu clima é famoso American Doga acho que vocês já devem conhecer vários YouTube do Japão já mostraram eu acho que esse aqui é um dos mais barato aqui tá dentro do negócio American Dog dentro tem uma salsicha é bonzinho só quem comeu sabe como que é bem nessa é bonita eu vou vamos ver se é bom por dentro e aí e aí e aí e aí e mais eu achei muito pouco creme mas é bom o preço 119 só um desse ó e aí e aí e aí o que é a melhor do morango toma correta de morango também uma loja mais tranquila uma loja de roupa aqui né tô caro não tem mais uma barata e bonita hein de fã não aqui ó ó que é uma roupa dessa só pessoal e Tchau é uma desse aqui ó é bonitinha tá aí e Ernest ó 1790 muito bonito eu acho barato é bonito é baratinho roupa não de marca mas tem marca é bonita não é fenômeno o resto não é da hora tá vendo viu não é tão caro aqui o que é mais ou não a loja aqui se chama shimamura é bem legal baratinha as coisas não é tão caro não eu achei e e parte coisa da hora hein não é fenômeno é uma coisa da califórnia califórnia da hora ó o tamanho da loja malucão a grandão calma aí tem uma coisa ali ó só que é ai que susto mano é eu cara é eu é o tamanho da loja grande em ó aí no fundo como eu vou chegar mais perto aí também tem tapete tem lençol tem travesseiro tem chinelos com o travesseiro tapete estranho eu acho que esse aqui é um pouco aqui 3.300 4.400 5.500 é mais baratinho do que o normal sabe zero bem da hora tá vendo aqui é um preço meio alto né mas é uma ótima opção é bolhado não tem nem cabeça opa vai fugir tudo não é mesmo é o aplicador qual para mim e como é o nome já que desce um saco a vai ficar é tomo e oi e aí aqui tem muito tipo de fruta e é barato tá ligado é baratinho para eu vou estar filmando para vocês o que tem lá e aí mano é como ainda de mama muito barato as verduras fruta frango 158 hein tá muito barato rapaziada tudo isso 158 também é muito barato da loja acho que mais ou menos é uns 4 então por aí o mexerico é frango de peito e mamonê que é coxa tá bom preço tudo negócio de brasileiro os santos o que santos amor salame presunto é frango é salsicha é grande coisa é tudo é tudo brasil olha tem mais coisa é tudo brasinho e vai vendo e aí Aqui também é só coisa do Brasil, tá vendo, festa do Brasil, aí ó, ó, feijoada, olha o pá, é tudo do Brasil, é bem legal, ó, o pururuca, não é diferente, é o koukoumanga, isso que eu adoro algumas lojas japonesas, ó, Conhoca, hein? Dizem que é bom. O Brasil não sabe o que é isso, não, mas é gostoso, hein? É bom, é conhoca, pô. Conhoca é bom. Isso aqui tá meio um formato diferente. Aqui tem guioma, hein? Guioma, tô ligado aqui, todo mundo conhece. O famoso mercado aí, baratinho. Vamos entrar? É lotado, ó. Aqui também é outro mercado, ó, que é bom preço. Olha isso aqui. Ó, mais aqui, ó. Ó, bolachinha de chocolate. Não tem sentido, né? Não é teu caro, não. Aqui também tem bastante coisa diferente, ó. Doce japonês, né? Aqui tem uns pontos diferentes também, ó. Não fosse que eles fãs de loja conveniense, ó. Mas aqui é mais pouco mais barato, né? Como vocês estão de boa, gente, né? É pra mostrar mais como que é aqui do Japão, né? Porque essas épocas de morango... Exemplo. Uns tempos atrás, uns tempos atrás, tava tendo uma época de... Que era? Abacaxi, um... Algum gocinho, assim. Aí... Sabe uma coisa? Tem um monte de bolagem de abacaxi. Tem um monte de frutas de abacaxi. Tô com abacaxi. E... Eu vou mostrar aí... Esse aqui de morango. Entendeu? E pra quem não me conhece, eu me chamo Rafael Fujita, que é que conheceu as coisas do Japão. E... Pra quem não sabe, eu gosto muito de carro. Então tá trazendo vários conteúdos de carro também. Certo? Meu irmão aqui, ó. Também é japonês. Ele tem cara de chinês. É que bom. Vem aqui, vem aqui. Manda um pau pra ele, véi. E... É... Passa visão. Visão. Nós estamos juntos. E até o próximo vídeo. Fui.